Oi gente, meu nome é Karen Emanuela, eu sou estudante do curso de Química aqui da UESC e hoje eu estou aqui para indicar um filme para vocês que é Príncipe da Pérsia, Areias do Tempo, lançamento de 2010. Esse filme é baseado em um jogo eletrônico com o mesmo nome do filme, porém de 2003. A história é sobre um menino de rua, órfão, que é adotado pelo rei e se torna um dos príncipes do Império Persa. A história, além de muita aventura, também gira em torno da magia e do romance, mas ela é mais baseada nas relações familiares da família real. Eu tenho certeza que você vai adorar e vale a pena conferir.